Antes de iniciar a leitura do sim ou não, deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça, afasta o fofoque e atraia pessoas boas para a sua vida. Ore todo dia um Pai Nosso ou um Salmo 23. Tarô, sim ou não? Você precisa de uma resposta imediata pelo sim ou pelo não. Mentalize sua situação, pode ser amor, trabalho ou vida pessoal. Você precisa elaborar uma pergunta simples e direta cuja resposta seja sim ou não. Consente-se totalmente nessa questão. O jogo de Tarô, sim ou não? Responde as suas perguntas de modo claro e objetivo. Ao escolher sua carta, mentalize a questão que deseja uma resposta. Universo, o Tarô de Marcele vão neste momento te dar a resposta. Se você escolheu a carta número 1, número 2 ou número 3, mentalize a sua pergunta. Eu vou virar a carta agora. Se você escolheu a carta número 1, a carta é o Mago. O Arcano simboliza uma pessoa capaz de mudar as coisas mais básicas e difíceis no dia a dia. O poder da mudança interior. Meu ser de luz, sempre diferente dos outros, o parecer do Mago na primeira posição, a resposta é sim, meu ser de luz, para a sua pergunta. Se você escolheu a carta número 2, a carta é o Julgamento. Significa mudança e transformação. A transformação depende de quando você aprendeu com o seu passado. Portanto, em leituras de Tarô, sim ou não, o julgamento é uma resposta neutra. Uma das pouquíssimas cartas de Tarô que pede para você usar seu sexto sentido. Então a resposta é usar sua intuição para a pergunta. Então a pergunta é, talvez... Se você escolheu a carta número 3, a carta é a Estrela. Simboliza o inatingível, um objetivo muito difícil de alcançar na vida, mas ainda com possibilidades reais de ocorrer. Opinião do Arcano no final da carta da Estrela aparece e só pode aparecer uma resposta. Sim, porque embora difícil, é possível. Então a resposta é sim. Meu ser de luz abençoado, deixe nos comentários qual a carta que você escolheu. E que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus abençoe todos na sua casa, todos que te rodeiam. Que quem você ama, te ama e em dobrou. Fale para você mesmo, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! Eu sou o astrólogo Maicon.